Cidade dos Sonhos do Pequeno Panda Bem-vindo à Cidade dos Sonhos Piscina Oi, vou nadar agora Oi, quero comprar um ingresso Aqui está o seu ingresso para a piscina Onde está meu armário? Lave-se no chuveiro antes de nadar Onde está meu armário? Coloque uma bela roupa de banho! Eles querem trocar as boias! Ajude o Kiki a encontrar a pistola de água! Onde está a pistola de água? Ajude o Kiki a encontrar a bola gigante! Ajude o Kiki a encontrar o trampolim! Jove o Kiki a encontrar a pistola de água! Jove o Kiki a encontrar a pistola de água!